e aí é de 200 spin pelo jeito tá funcionando esse daqui tá funcionando eu acho que é bom se o pessoal usar antes que atualizar porque se atualizar para mim já deve perder o código testa aí cara depois tá vendo esse vídeo depois que atualizou então testa para esse código tá funcionando mas o código é esse daqui ó o doutor morris é esse daqui o código tá funcionando aqui parece que já foi usado e acabei de usar eu tava com 400 e spins e foi para 600 e 414 e foi para 614 ou seja aumentar uns 200 spin para nós cara se não é que aumentou cara 200 spin é aquelas grandes coisas mas cara 200 spin ajuda mano eu não vi se der rockoin acho que não não deu rockoin não isso daí não deu rockoin não deu spin mesmo é mano é bastante coisa hein bom então mano muito obrigado assiste o vídeo aqui que deixa o like no canal e esse vídeo até a próxima bora valeu e fui bora valeu e fui